Obrigado. Muito obrigada. Quem aqui já trabalha com limpeza de pele? Quem aqui já compartilha de limpeza de pele nas redes sociais? E de qualquer outra coisa em rede social? Quem não está esperando o que só para eu entender? Já estão ricas, prósperas, abundantes, não precisam de mais clientes, é isso mesmo? Meu objetivo aqui hoje é compartilhar com vocês estratégias muito fáceis de se colocar em prática para que vocês aumentem o faturamento de vocês com limpeza de pele. Para que vocês comecem a ganhar dinheiro de verdade com limpeza de pele. A gente está vivendo uma era em que é super valorizado o injetável e o equipamento e eu acho incrível que eles sejam adendo do nosso trabalho. Mas que vocês entendam que o mais importante é como vocês vão pilotar essas máquinas. Como vocês vão conseguir, através de raciocínio clínico, personalizar atendimento. Para entender de que forma eu uso produto, equipamento e recurso. Seja ele manual ou qualquer que seja. Então, você é a peça mais importante do teu negócio. E para quem não se enxerga como negócio, que vocês, de uma vez por todas, façam a chavezinha virar. Porque se você não se enxergar como um negócio, independente do tamanho que você tenha. Estou começando hoje ou estou há 10 anos na área. Você não vai conseguir sair da roda dos ratos. Alguém já ouviu falar nesse termo, rota dos ratos? Quem já? Levanta a mão só para eu entender. Ninguém, excelente. Roda dos ratos, vamos ver se vocês se identificam. É aquele ciclo vicioso em que você trabalha, 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 trabalha. Aí o dinheiro entra. Aí você paga todas as contas, aí o dinheiro acaba. Aí você trabalha, paga a conta, acaba o dinheiro, trabalha. Você não consegue investir e reinvestir no teu negócio, porque você fica nesse ciclo vicioso. Então, tem de se enxergar como negócio. E as redes sociais são uma ferramenta poderosíssima para isso. Posso pegar isso aqui, né? Como aumentar, então, o meu faturamento com limpeza de pele. E agora sim, para quem não me conhece, eu sou Pamela Lopes. Lá nas redes sociais, eu sou esteticista a bordo. E vai ser lá nas redes sociais que eu vou fazer um sorteio especial para vocês. Se eu sentir a animação do início lá no final da aula. Hoje vai ser muito rápido. Mas para quem quiser continuar estudando comigo, eu tenho um presente especial lá no final dessa aula. E hoje eu vou falar de limpeza de pele. E só para vocês terem um resumo de quem sou eu. Porque eu não estou aqui para falar de mim. São 10 anos fazendo a mesma coisa. Então, desde que eu comecei, meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio, quando eu trabalhei dentro de navios de cruzeiro, viajando Brasil e Europa. E hoje, tendo meu consultório lá em São Paulo. É limpeza de pele. 90% dos meus atendimentos são limpeza de pele. Então, hoje o que eu vou trazer para vocês é teoria, mas também é prática. E daí, aqui está um resumo do que a gente vai falar hoje. Então, quais são as estratégias básicas que eu posso aplicar no meu negócio para que eu tenha um retorno no meu faturamento? Antes de entrar nisso aqui, só me digam uma coisa. Vocês vieram aqui para o Estética em Rio. Vão passar o dia todo aqui batendo perna, assistindo aula. Com que objetivo? Para que vocês vieram para esse evento? Para que vocês vieram? Conhecimento? Atualização profissional? O que mais? Alguém veio para algo diferente? Networking? Todo mundo sempre responde a mesma coisa. Mas o que você vai fazer com toda essa bagagem que você vai levar daqui? Porque no final das contas, não é sobre o que a gente fala. É sobre o que vocês conseguem absorver e colocar em prática no final das contas. Então, que vocês, nessa aula, em qualquer uma que vocês assistam, não saiam daqui colecionando diploma. Coloquem em prática. Colocou em prática, tem resultado. Então, primeiro, posicionamento. Segundo, escuta ativa durante a avaliação. Terceiro, diz que... Alguém aqui já ouviu falar nessa ferramenta que estuda perfis comportamentais? Diz que... Alguém já? Alguém já fez o teste? Já sabe o teu perfil? Uma. Uma que é de marketing. Quem é da estética? Alguém conhece? Ninguém fala disso na estética. Só que isso ajuda a gente a vender mais. Como é que eu vou vender da mesma forma a minha limpeza de pele? Para paciente que fala muito? Para que fala pouco? Para que é reta e direta? Para que liga para frufru? Se você estuda isso aqui, você vai conseguir vender com mais facilidade. Seja produto, seja serviço. Over delivery. Entrega lá ainda esperado. E... Domínio prático da técnica. Que aí é onde entra a brincadeira. Para a gente sair o quê? De receita do bolo. Então, primeiro, posicionamento. Faz dois anos que eu entendi como é que as coisas funcionam. E eu estou a dez na estética. Então, eu estou vindo do futuro para avisar vocês. Não façam como eu que perdi muito tempo. Ah, mas eu sou simples. Ah, mas as pessoas têm que gostar de mim pelo que eu sou. Ah, mas as pessoas... Quando você entende que, principalmente no nosso mercado, estética sim conta, apresentação pessoal sim conta, você começa a entender que a forma como você se comunica de boca fechada vai convencer mais rápido ou mais devagar as pessoas a comprarem de você. Então, talvez, nesses dois posicionamentos, eu tenho uma profissional com o mesmo conhecimento. Mas as pessoas, elas levam menos de sete segundos para te ler. E é nessa leitura que ela decide. Vale ou não a pena eu parar para escutar essa pessoa? Então, dêem atenção à apresentação pessoal de vocês. E não é só sobre como vocês estão aqui no evento. Porque aqui vem todo mundo lindo, com a melhor roupa, todo mundo... Mas eu quero saber no dia a dia. Como é que está o teu cabelo? Tua maquiagem? Teu jaleco? Tua maca? Como é que você monta a tua maca e o teu carrinho auxiliar? Se o paciente das oito da noite te vê, com rímel no queixo, um coque aqui em cima e o cabelo já todo espivetado, jaleco sujo de argila... O que será que ele vai fazer de leitura de você? O paciente das oito da noite, ele tende a te ver exatamente igual o paciente das oito da manhã. Impecável. Impecável. Então, primeiro, posicionamento. E daí o segundo ponto vai ser... Como que eu me porto na avaliação? Alguém aqui já cobra pela consulta estética? Quem já atende? Mantenha a mão levantada só para eu entender quantas de vocês já atendem. De vocês que já atendem, quantas cobram pela consulta? Aí todo mundo faz assim. E por que não cobra pela consulta? Quando você vai no médico, dermatologista mais top do Rio de Janeiro. Você paga ou é avaliação gratuita? Nutricionista? Fisioterapeuta? Por que que o profissional de estética ainda tem a crença limitante de que o paciente não vai pagar pela consulta estética? Posicionamento. Posicionamento. Se eu quero cobrar pela minha consulta, primeiro, eu tenho de identificar o perfil comportamental do meu paciente. Vou falar disso já já. O que que motiva o meu paciente a comprar de mim? Segundo, alinhe expectativas e possíveis resultados. No momento da avaliação, é o momento em que você vai falar para o teu paciente o que dá e não para entregar de resultado naquela uma sessão. Ou, o que que ele vai ter de continuar com você num plano de tratamento? Porque em uma sessão eu não resolvo. Preciso ainda focar na principal queixa do paciente. Vou trazer para a limpeza de pele. A visão do profissional. Vou deixar esse nariz branquinho. Vou tirar todos os cravos. O paciente nem se incomoda. Às vezes, a queixa do paciente é o comedão fechado no queixo, em região desigomático, em região de testa. Você perguntou para o teu paciente se o que mais incomoda ele é o nariz, para você começar pelo nariz? Então, eu basicamente começo por onde? Pela principal queixa do paciente. O que que mais te incomoda? Por que que você me procurou? Qual é a tua expectativa? Dá um espelho na mão do paciente, mostra para ele. E deixe que ele, com a percepção dele, ele te mostre o que faz sentido naquela primeira sessão tratar. Identifique rotina skincare e histórico clínico. Pensando em rotina skincare, existem três perguntas chaves para vocês venderem mais produto. Primeiro, o que que o paciente usa e pode manter? Segundo, o que que o paciente usa e tem de substituir porque não está adequado? Terceiro, o que que o paciente não usa e você tem de inserir? Quem aqui já vende produto? Não, vocês não me digam que o restante não, só estão com vergonha de levantar a mão. Quem aqui vende produto? Levantou só mais duas, três. Estão deixando dinheiro na mesa. Se você começar a vender produto hoje, dá para mês que vem já dobrar o faturamento de vocês. Te dou certeza absoluta. Mas aí vocês não vendem porque vocês não oferecem. Quando eu trabalhava em navios, eu falava o seguinte, eu não sou vendedora. Eu sou profissional de estética. E daí que eu ficava, eu brigando comigo mesma com a minha dificuldade de venda. E enquanto eu não acreditava, eu não queria vender, eu não conseguia. Então, às vezes hoje você não vende ou porque não oferece ou porque não acredita que dá para vender. Quem aqui indica produto de farmácia para o paciente? Já levantou mais mãos? Aí você indica o produto de farmácia, ele compra na farmácia e você ganha quanto com isso? Zero. Indica de marca profissional. Você ganha com isso, você entrega mais resultado e ainda fortalece tua parceria com as empresas. Então, tem que identificar a rotina skincare porque tem dinheiro na mesa aqui. Quem ainda não vende produto, está perdendo mercado. Disponibilidade de investimento. Quanto que vocês cobram aqui numa limpeza de pele, Rio de Janeiro? 100 reais, mais ou menos? 150? 200? 250? 100 a 200? Alguém cobra mais do que isso? Chutem. Quanto custa a limpeza de pele mais cara lá em São Paulo? 400? Quem dá mais? 600? Quem dá mais? 1.000? Quem dá mais? 1.300? Quem dá mais? 1.600? Aí sabe qual que é o problema? Quando eu falo isso, nem vocês acreditam. Fica todo mundo assim, com o olho esbugalhado. 1.600 numa limpeza de pele. Só que o profissional para vender e cobrar isso num procedimento, ele tende a acreditar que é possível. Posicionamento de marca para atingir classe AAA e tende a acreditar. Então, quando eu falo de disponibilidade de investimento, é olhar para o paciente e fazer uma leitura. Quando será que ele está disposto a investir de tempo e dinheiro comigo? O paciente, ele chega e na avaliação ele fala assim para vocês. Pamela, eu só uso na minha rotina skincare uma máscara de pepino da Avon. Esse paciente gasta pouco ou gasta muito com o produto? Pouco. Agora, se ele diz, eu uso La Roche, Lancome, Vichy, Chanel, L'Oreal, ele investe pouco ou muito com o produto? Muito. Então, nesse momento, você já faz uma leitura do quanto ele está habituado a investir e você já consegue entender o quanto você pode indicar. O quanto você pode fazer de prescrição. Outra coisa, olha a crença limitante do profissional. A gente fala, não, mas é porque aqui na minha cidade, eles não valorizam. Não, é porque aqui no meu bairro é difícil cobrar. Aí, a paciente que não quer pagar R$ 150, R$ 200 na tua limpeza, ela chegou com a bolsa mais cara que a sua, com a roupa mais cara que a sua, com o iPhone de última geração. E daí, está na tua cabeça que ele não quer pagar pelo procedimento. Às vezes, ele só não paga porque você não oferece. Quem aqui tem mais de um tipo de limpeza de pele? Oferece mais de um tipo de limpeza de pele? Já vai com essa lição de casa para quem oferece um só. Crie uma segunda categoria de limpeza de pele. Anuncia no teu Instagram. Bom dia, pessoal, tudo bom? Estou aqui no Estética em Rio. Nossa, eu assisti tanta aula, estou levando tanta novidade. A partir de segunda-feira, vou lançar uma novidade, uma nova categoria de limpeza de pele. Acabou, lança isso e some. Gatilho da curiosidade. Ai, mas o que será que ela está vendo? O que será que ela vai lançar? O que que... Você lança com o gatilho da curiosidade, em seguida gatilho da novidade, porque você está levando novidade do evento. E ainda usa de gatilho de escassez. No dia seguinte, bom dia, pessoal, vim aqui explicar a novidade que eu comentei. Ó, mas presta atenção, porque só tem cinco vagas para essa semana. Três vagas para essa semana. É imperdível, hein? Cabou isso aqui? Cabou. É lançamento, é promoção de lançamento, depois já vai para preço cheio. Te dou certeza absoluta que pelo menos uma você vende. Então você tem que fazer o quê? Estrategicamente. Estrategicamente identificar o quanto teu paciente está disposto a investir em gatilhos mentais e perfil comportamental para que você saiba como vender para eles. E aí é só colocar em prática. Tem que identificar também o nível de estresse e ansiedade do paciente, porque isso influencia na limpeza de pele e em qualquer tratamento. Vou fazer eletroterapia. O paciente está estressado, ansioso, corpo inflamado. Respostas exageradas, hiperreatividade. Às vezes, acontecem só porque você não bem preparou esse organismo antes. Só porque você não relaxou, baixou níveis de estresse desse paciente antes. E tente fazer o link consultation recommendation, que é linkar o tempo todo. Consulta com a indicação. Está fazendo avaliação? Está fazendo pergunta? Mentalmente, você já vai montando um plano de tratamento para a venda de produto e para a venda de serviço. Quando o paciente faz limpeza de pele com vocês? Ele vai embora sem um agendamento ou ele sai de lá com a próxima já agendada? Paciente que na limpeza de pele falou para você, mas eu estou com... Menina, a pele está manchada, estou com linha de expressão. Ele sai da limpeza de pele já com um plano de tratamento agendado? Dinheiro na mesa. O paciente tem de ir embora já com a próxima sessão agendada, no mínimo, se não plano de tratamento. Alguém aqui já oferece plano mensal de tratamento? Lá em São Paulo funciona muito. O paciente veio com queixas específicas. Acne, mancha, linha de expressão, plano de tratamento. Ao invés de vender uma limpeza, eu já ofereço. Olha, no teu caso, faz muito mais sentido que a gente inicie hoje com a limpeza de pele, mas ao invés de contratar a limpeza de pele avulsa, contrata um plano mensal. Você vem comigo uma vez por semana. A gente faz o que a tua pele precisa. Sai muito mais em conta para você. Se teu público for BC, aí vale a pena falar de relação custo-benefício e em conta. Se é um público AB, faz muito mais sentido um plano mensal porque você vai ter mais resultado. Você já vai ter a exclusividade de um horário fixo comigo semanalmente. Eu adeco a linguagem, mas a ideia é vender um plano mensal para qualquer paciente que seja. Daí aqui o que eu falei de perfil comportamental para vocês. Agora, presta atenção para vocês me dizerem qual que é o perfil de vocês. Ninguém fala disso na estética. E isso vai ajudar vocês venderem mais. Essa ferramenta divide as pessoas em quatro grandes grupos. O primeiro, perfil D, segundo perfil I, terceiro perfil C e quarto perfil S. Todas vocês têm os quatro perfis. Todas. O que muda? O quanto você tem de cada um deles. E daí você vai estudar isso aqui e vai começar a olhar para o teu paciente e falar Olá, perfil I. Eu, por exemplo, estou dando aula e estou avaliando vocês. Então, essa moça bonita com estes brincos coloridos, eu já imagino que ela tenha perfil I alto. Depois que eu falar que ela vai poder confirmar ou falar se eu estou fazendo uma leitura equivocada. É o que você vai fazer com o teu paciente. Você vai olhar e falar, hum, aqui eu já leio um perfil C. Ah, e você já adequa a tua linguagem. Você vai vender de forma diferente para você criar conexão. Então, perfil D é aquela pessoa reta, direta. Não gosta de nhenhenhen. Fala logo. Acelera. Quem aqui ouve áudio no WhatsApp acelerado? Grande chance de ser em perfil D. Não tem paciência. Vamos lá. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Essa pessoa, ela é firme, confiante. É o tipo de paciente que se você não se posiciona, ele monta em você. Ele vai chegar lá e vai falar assim, não, eu quero aquela limpeza de pele premium que eu vi na internet. Não, não, eu já vi no Instagram da Pamela. Não vai nem deixar você falar do serviço, do preço, de quando. Ele vai escolher tudo por você. Esse perfil, ele é movido a resultado. Então, ele não está nem aí para frufru. Ah, tem um patinho de toalha na maca. A maca está aquecida. O perfil D não está nem aí para isso. Não está nem aí. Quem gosta de frufru? Perfil E. Ninguém viria para um evento às 11 da manhã com um brinco colorido. Um monte de adereços, um vestido colorido, se não fosse perfil E. Quem é o perfil E? Comunicativo, extrovertido, simpático, parou, faz amizade, parou, pega o WhatsApp da colega. Ai, me segue lá, vamos trocar figurinha depois. Conheceu quatro amigas. Vamos criar um grupo no WhatsApp aqui para manter contato? É o tipo de pessoa que gosta de detalhe. Então, para esse paciente, sim, vale a pena vender como? Na minha limpeza de pele, eu incluo massagem. A maca é aquecida. Você ganha um brinde personalizado. Você faz lá, coloca a luz azul, cheirinho na sala, faz o patinho para colocar na maca. O perfil E, ele é movido a relacionamento. Você tem que oferecer café, sentar, conversar. Nossa, a paciente não para de falar. E não vai parar de falar. Ele quer contar da vida. Ele não te olha como um profissional, ele te olha como amigo. Ele faz foto tua, te posta no Instagram. Perfil D não. Vamos embora. É limpeza de pele, beijo e tchau. Como é que eu pago? Dá para fazer agora? São perfis opostos. Perfil D e I trabalham bem em equipe. Perfil C e S são mais introspectivos. Perfil C é aquela pessoa observadora, detalhista. É aquela pessoa que quando eu subi aqui, ela já me olhou do cabelo até a unha do pé. Olhou o brinco, colar a pulseira. Ela olha por detalhes. Ela chega na sala, ela está olhando se tem teia de aranha no teto. Se o lençol está amassado, está marcado. Se o carrinho está bagunçado. Se o rótulo do produto está apagado. Ela observa tudo. Perfil C, ele é detalhista. Para vender para um perfil C, você tem da segurança. Ou seja, a minha limpeza de pele, ela inclui 10 etapas. A gente começa fazendo a higienização da esfoliação. Na esfoliação, eu uso um produto que parece uma areinha. Eu faço... Nossa, eu vou ter que falar tudo isso? Vai. Para o perfil C, sim. Pensa numa amiga ou num amigo que manda podcast no WhatsApp. Quem é que manda áudio com mais de dois minutos? Tem alguém? Grande chance de ser perfil C. Perfil D, nem manda áudio. Amiga, escreve, por favor. Estou ocupada. Perfil C, não. Menina, eu fui num evento, eu fui lá num meeting da HTM. Eu assisti, eu sentei na terceira fileira. E conta tudo nos mínimos detalhes. Perfil C. E o perfil S é aquele de bem com a vida. Tudo está bom. Tudo está sempre bom. Paga para não entrar em briga. É aquele que no grupo de família é o apaziguador. Não, não, minha gente. Não precisa disso. Não quer magoar ninguém. Deixa de falar o que pensa para não magoar. Não se expõe, não expõe a opinião, não se posiciona para não magoar. Pensando em paciente, é o paciente mais leal que existe. É aquele paciente que vai casar com você. Fica 20 anos com o mesmo profissional de estética, a mesma manicure, mesmo cabeleireiro, mesmo depilador. Não troca. Perfil D e troca. E olá, fizeram uma promoção. E olá, tem uma novidade, lançou um lugar novo. Perfil C e S. Não troca, porque tem de confiar primeiro. Então, isso primeiro serve para autoconhecimento. Você se conhece, sabe no que é boa. Segundo, você faz leitura do paciente. Outra, perfil I. Certeza, a mesma coisa. Aqui, laranja. Aqui, amarelo. Olha o tamanho do brinco. Olha que lindo, mas quem é que tem peito para 11 da manhã colocar brincão e cor? Perfil I. Observem que quem levantou a mão para C e S, usa roupas com tons mais amenos. Por que? Quer passar despercebido. Nude, branco. Ela sentou lá no canto, escondida, para ninguém falar dela. Aí agora ela deve estar pensando, meu Deus, por que ela está falando de mim? Quem aqui se identificou com o perfil D? Quem são as mandonas? Normalmente vocês não assumem mesmo. Normalmente quem é D, acha que não é D. Mas aí pergunta para o namorado, pergunta para o marido, pergunta para o filho. Se você ouve muito, nossa, tudo tem que ser do seu jeito. Nossa, mas não pode fazer nada. É perfil D. É o que eu mais escuto, é perfil D. Mas só você tem razão. Perfil D. Quem é perfil I? Pode ser que vocês tenham perfis diferentes, mais de um perfil, pode. Mas não tem nenhum perfil I, isso é impossível. Impossível. Na estética, impossível. Que são as comunicativas. Perfil C, as observadoras. Normal, todos nós temos um pouco de todos. Perfil C só? E aqui, não tem C não? Vocês aqui, eu sinto que tem C. C, C ou S? E o perfil S? Resumindo, ninguém acha que é nada, né? Quem acha que tem um pouco de cada? Ufa. 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 O normal é que todo mundo tenha um pouco de cada e você pode ter um ou dois predominantes. Você pode ter dois predominantes, é o mais comum. Estudem isso aqui. Eu vou liberar para vocês nos meus stories um link para vocês fazerem gratuitamente esse teste. Daí você consegue ter a tua análise completa e você ainda consegue mandar isso para aplicar nas pessoas próximas. Eu aplico nele a cada seis meses. No meu pai, namorado, irmão, amiga. Eu quero saber como é que eu vou lhe dar. Nossa, mas não gosta nem de ouvir minhas histórias. É muito reto e direto. Aí vai ver, tem D. Num perfil. Não vai querer saber mesmo. Então apliquem em vocês e compartilhem o link. Para aplicar nas pessoas que vocês convivem. Over delivery. O que eu vejo no mercado hoje? Nem o básico está sendo bem feito. Isso é muito sério. Não estou falando da boca para fora. Eu dou curso presencial todo mês em São Paulo. Fora minhas alunas online. Então eu vejo isso aqui com frequência. Nós saímos dos cursos de formação básica muito cruz. Muito cruz. Aí a maioria não consegue uma oportunidade de estágio. Faz o quê? Tem que meter as caras para começar a trabalhar. Então a gente aprende como? Na cara e na coragem. Na raça. Aprende onde? Nos pacientes. Olha que perigo. Não pega nem o amigo familiar alguém para treinar. Então nem o básico está sendo entregue de forma impecável. De forma excelente. Por isso eu falo. É fácil vocês se diferenciarem no mercado. É muito fácil. Primeiro. Você pode criar uma categoria diferente. E oferecer nessa limpeza de pele um retorno de consulta. Que nem médico. E para de chamar de avaliação. Todo mundo espera que seja gratuita. Chama de consulta estética. Consulta dermoestética. Aí usa o teu marketing. Ofereça o quê? Upsell. Você tem a limpeza de pele clássica. Mas na premium, por exemplo, você oferece tratamento para lábios, para olhos, para colo, para as mãos. Mulheres, 30 a mais. Ninguém cuida de colo, mãos e braços. Está tudo envelhecendo. A gente cuida o quê? Só do rosto. Então na tua limpeza de pele. Premium, VIP, personalité, ouro. Dá o nome que quiser. Coloca diferenciais. Então tenha pelo menos dois tipos de limpeza de pele. Faça massagem durante a prática. Quem já faz massagem na limpeza de pele? Ó, pouquíssimo. Dez pessoas. Drenagem na limpeza de pele? Menos ainda. Três, quatro. Insere um recurso relaxante na limpeza. Seja massagem, seja drenagem. Qual? Depende. Qual é o tipo e estado cutâneo? Qual a necessidade? Qual a principal queixa? Mas oferece um recurso relaxante. Porque esse paciente vai voltar pelo que você entregou além do esperado. Ele veio fazer limpeza de pele. Ganhou uma massagem. E spa de pés e mãos como diferencial também é uma boa pedida. Só que não adianta entregar além do esperado. Incrementar no frufru se você não domina o básico. E qual que é o básico? Então que tipo de esfoliante eu vou utilizar? Físico, mecânico, misto, químico, enzimático. Em quem eu posso potencializar a esfoliação? Em quem eu tenho de fazer menos? Qual que é a melhor técnica de extração? Quem aqui faz extração manual? Cureta. Quem associa as duas? Quem usa agulha? A melhor técnica de extração é aquela que você domina. Porque dá para fazer estrago com qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Toda semana eu recebo foto lá no meu Instagram. de estragos com limpeza de pele. Então a melhor é a que você domina. Dedique-se a ficar boa. Aperfeiçoe. Técnica de extração porque é a cereja do bolo da limpeza. Você pode usar o melhor produto e o melhor equipamento. O equipamento de laser ou alta frequência, qualquer recurso anti-inflamatório, vai minimizar o dano que você fez. Mas qual é o objetivo? Que você não faça dano. Que você não faça uma extração que lesione essa pele. O paciente tem que ir embora com a pele íntegra. Não dá para sair marcado, vermelho, inchado. Tem paciente que chega no meu consultório e fala Não, melhor fazer nas férias a limpeza de pele. Melhor fazer na sexta, que é até segunda eu voltar a trabalhar, já melhorou. Que experiência será que essa pessoa não teve antes? Ajuste em rotina de skin care. Um ácido salicílico, por exemplo, usado diariamente por pelo menos uma semana, dez dias antes da limpeza, pode gerar uma sensibilização no teu procedimento. E aí não foi o teu procedimento. Foi a rotina skin care. Então que produto esse paciente está usando em casa? O que ele vai sair do teu procedimento, da tua limpeza usando, a partir dali? Quais recursos anti-inflamatórios você vai utilizar? Quem aqui já tem alta frequência? Foi meu primeiro equipamento. Inclusive, olha que incrível. Esse é o décimo MIT em HTM. O meu tem mais de dez anos. Completou dez anos. Ano passado é esse. Nunca nem fiz manutenção. Um aparelho baratinho, mas que agrega valor ao procedimento, agrega diferencial e entra como recurso anti-inflamatório. Então, no pós-extração, a pele ficou vermelha? Alta frequência. Pâmela, já tem alta frequência. Qual seria o próximo passo? Fototerapia. Laser e LED agregam muito valor ao procedimento. Mas não é para comprar o equipamento e não reajustar nem um real na limpeza. Investiu no equipamento? Cria uma categoria diferente de limpeza de pele. Limpeza de pele biofotônica, fotoativada, fototerápica. O nome que você quiser. Pâmela, já tenho. Então, explora o que você tem. Porque vocês vêm, compram produto e aparelho e não contam para os pacientes. O paciente tem de saber o que você está levando de novidade. Associações em eletroterapia. Então, pensando em tipos diferentes de limpeza de pele. Na premium. Eu posso associar uma microcorrente, por exemplo. Pré-extração. Para quê? Melhorar funcionamento celular e, consequentemente, melhorar a resposta do meu procedimento. Então, quando eu faço lá a extração, que eu gero inflamação, o corpo já responde de forma mais rápida. Piling ultrassônico no momento de esfoliação. Numa limpeza de pele premium. Agrega valor. Facilita a extração. E recursos manuais, que eu já comentei. Então, vamos pensar aqui em paciente agora, em caso clínico. Aqui eu tenho dois pacientes, por exemplo, que estão com processo inflamatório na pele. Ambos me procuraram para limpeza de pele. Não tem indicação. Não tem indicação. Então, aqui no primeiro paciente, eu tenho uma pele extremamente sensibilizada. Isso aqui é uma adolescente, que está em tratamento com pomada, indicada por um dermatologista. Ela não consegue deitar no travesseiro, que a pele incomoda. O que eu fiz ali? Só ajuste em rotina e skincare. Associei hidratantes e calmantes em casa. E entrei com alta frequência e fototerapia. A máscara é um acessório do equipamento de laser e LED, aqui da HTM, que agrega muito valor. Eu tenho um paciente hoje que fala assim, ah, hoje você não vai usar aquela máscara? O paciente nem sabe o que é. Ele não está nem aí para o nome do equipamento, mas ele viu a máscara, aquele, aquela máscara. Ele viu o que eu usei e o resultado que ele teve. O que a gente geralmente faz? Pessoal, investi agora no Fluence Max. Não é o Fluence Max, é o equipamento da melhor marca que existe, com o melhor resultado que eu possa entregar. É sobre o benefício. Segundo o paciente, a mesma coisa. Era época de pandemia, abafamento em região de terça inferior, alteração hormonal, muita inflamação, veio para limpeza de pele. Não tem indicação. O que eu fiz aqui? Só ajuste skincare e recurso anti-inflamatório. Só. Nela, eu nem usei alta frequência, foi só fototerapia. A pele já mudou completamente. Já aqui, peles jovens, oxidadas, pacientes que tomam muito sol e não usam o produto em casa. O que eu posso fazer aqui? Associar tipos de esfoliação. Posso associar recursos antioxidantes. Posso associar fototerapia, com que objetivo? Revitalização. Posso associar pilinho ultrassônico para potencializar a esfoliação. Posso associar microcorrentes no pré-extração. E tem de ser sempre pré, porque pós-extração a pele pode estar lesionada. Eletroterapia tem de ser em pele íntegra. Então, aqui eu consigo o quê? Vender uma limpeza de pele premium, em que eu associo recurso para clarear sem querer clarear. Aqui eu não usei recurso clareador. Mas a pele está mais clara. Por quê? Porque eu me hidratei e combati radical livre. Eu nem entrei em clareamento. Então, para tratamento de clareamento, eu faço um mês de preparação dessa pele. Primeiro mês é limpeza de pele, hidratação, sessão de nutrição e antioxidantes. Só. Depois é que eu entro com o protocolo clareador. Você pega uma pele daqui. Vamos imaginar uma carioca. Se bem que eu ouvi dizer que o pessoal do Rio não vai para a praia, é verdade? Não vai para a praia? Só o pessoal de fora? Não pode. Alguém vai para a praia aqui, que é do Rio? Uma, duas pessoas. Mas que desperdício, né? Que desperdício. Vamos imaginar, então, um turista que gosta de ir para a praia. Toma sol todo dia, mar, piscina, areia, pele totalmente oxidada, sensibilizada, não usa produto em casa. Aí ele te procura para um protocolo clareador e você entra com peeling. A chance de sensibilizar essa pele é gigante. É gigante porque essa pele não está preparada. Daí aqui, duas pacientes com peles completamente diferentes. A primeira tem rosácea, hipersensibilidade, uma pele reativa, quase não usa produto em casa, desidratada, muita telangiectasia. Se eu fico fazendo extração manual naquele nariz, a limpeza toda vai sair mais vermelha que entrou. Agora, observa o antes e depois do nariz. O pós está com o nariz menos vermelho que antes. O que eu fiz? Associei técnicas. Comecei com extração manual e depois eu vim com extração com agulha. E existe uma técnica de extração com agulha, que é uma das que eu ensino, que eu nem perfuro o tecido. É tão superficial que eu não perfuro o tecido. Então, eu consigo o quê? Remover o cravinho sem lesionar a pele. Segundo paciente, fototipo alto. Fototipo alto e descendência genética com negros. Em primeira linha de descendência genética, chance de manchar é absurda. Absurda. Então, aqui é a mesma coisa. Comecei com extração manual e depois agulha. Agulha. Então, aqui o objetivo é preparar a pele. Microcorrentes também nessas peles. Pré-emoliência. Hidratação. Pré-emoliência. Recurso anti-inflamatório. Pós-extração. E no procedimento em si, associar técnicas. Técnicas de extração. Daí, saindo de prestação de serviço. Então, tá. O que eu faço para aumentar faturamento com limpeza de pele? Primeiro, uma boa avaliação para eu entender meu paciente. Segundo, entreguei resultado no atendimento. Terceiro, qual vai ser o meu marketing de exclusividade? Quais vão ser as estratégias que eu vou utilizar para trazer esse paciente novamente? Primeiro, o teu paciente tem que se sentir único. Então, quando você divulga lá, limpeza de pele com máscara de ouro. Nem todo mundo precisa de máscara de ouro. Limpeza de pele com máscara de argila. Nem todo mundo precisa da mesma máscara de argila. Então, qual que é a ideia? Que você crie algo, uma chamada, um apelo, em que o diferencial do seu serviço seja a personalização. Mas a personalização verdadeira, uma máscara colorida no final do procedimento, é muito pouco. Para você falar que isso é personalização de atendimento. Então, eu posso fazer o quê? Um atendimento realmente personalizado em que? Quando eu vendo uma limpeza de pele premium, por exemplo, eu tenho opções de mudança. Eu não vendo uma mudança específica. Eu personalizo, eu na avaliação, eu identifico o que o meu paciente precisa. Daí, eu ainda penso nas eras de consumo. Existem três eras de consumo. Isso é muito recente. Eu ouvi agora recentemente na mentoria que eu faço. Antigamente, a primeira era do consumo. O melhor, o especialista, o mais bem visto é o que mais vende. Eu sou a melhor em limpeza de pele. Você se posiciona como especialista. Só que isso já está banalizado. Porque todo mundo hoje na bio do Instagram é especialista em alguma coisa. A pessoa se formou hoje, amanhã já está lá. Agenda aberta e especialista. Qual que é a segunda era de consumo? Que é a que a gente está vivendo já em transição para a terceira. Experiência. O que eu entrego de valor? O que eu faço de diferente? O que eu proporciono além do procedimento? Qual que é a terceira era do consumo? Que é a que a gente está vivendo agora ou começando. Isso é forte no exterior. Ainda está vindo para o Brasil. Então, guardem essa informação. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso nos próximos tempos. Senso de comunidade. Então, eu vivi o especialista. Estou vivendo a experiência e estou indo para o senso de comunidade. O que que tuas clientes têm de benefício? Já pensou em, de repente, criar o clube da limpeza de pele? Clube pele linda. Clube das pacientes do Espaço X. Ou seja, todas as minhas pacientes recorrentes de limpeza de pele. Estão num grupo exclusivo de WhatsApp. E elas têm desconto em serviço, em produto. Recebem novidade em primeira mão. Participam de sorteios mensalmente. Você pode criar ações para valorizar, fortalecer a tua comunidade de pacientes fiéis. Então, a gente está entrando nessa era de senso de comunidade. E daí, aqui, quando eu penso em agendamento, ó. Senso de escassez. Gatilho de escassez. Foi o que eu comentei no início. E segundo. Exclusividade. O paciente, ele não pode achar que você está desesperada. Quem aqui está com a agenda cheia essa semana? Tem alguém? Uma. Todo o restante. Não está. Está esperando o quê? Captar mais clientes. O teu paciente, ele não tem de saber que a tua agenda está vazia. E você está torcendo para aquele agente. Quando você liga para um médico para agendar uma consulta. A secretária, ela fala. Não, pode escolher. Fica à vontade. Não. O que você prefere? Segundas duas ou terças quatro? Ela te dá só duas opções. Então, faça a mesma coisa. Paciente não tem de saber que você está com a agenda vazia. O que a senhora prefere? Opção A ou B. Essa semana eu só tenho esses horários. Você começa a mostrar o quê? Que o teu paciente é quem precisa de você. E não você quem está desesperado por ele, torcendo que ele agende e que precisa do serviço. E daí, que aqui eu trouxe uma atividade para vocês, para vocês colocarem em prática, para vocês até o final do Estética em Rio. Ou seja, até amanhã, meia-noite, eu quero que vocês tenham resultado com isso aqui. Primeiro, vocês vão estabelecer parcerias com comércios locais. Pensa em três espaços próximos aonde você trabalha. Você pode mandar mensagem. E se oferecer como parceiro. Como disponibilizando um voucher. Como disponibilizando uma condição especial para os clientes daquele estabelecimento. Crie um programa de bônus por indicação. Faz uma linha de transmissão para dez pacientes tuas. E manda mensagem. Estou começando uma ação especial agora em julho. Para todo cliente que me indicar um novo cliente vai ganhar um presente exclusivo. Vai ganhar uma condição exclusiva. Presentei essas pessoas com uma sessão de massagem, uma hidratação. Quinze minutinhos. Quase não te requer tempo e dinheiro. Mas você faz o quê? Estimula que eles te indiquem. Os pacientes que se tornam teus fãs, eles vão te indicar de forma genuína. Mas se você não chegou nesse momento ainda, o que você pode fazer para incentivar que eles façam isso por você? Criem conteúdo para as redes sociais. Isso aqui pode virar o jogo para vocês. Compartilhe dicas em grupo de WhatsApp. Lembra do clube que eu falei do grupo exclusivo? Criei um grupo exclusivo com ação específica para quem está nesse grupo. E presentei pessoas em troca de divulgação. Pega tua tia, tua prima, tua vizinha. Mas tem que ser a mais fofoqueira. Pensei em você. Aprendi um procedimento incrível. Pensei em você. Eu quero te presentear com um presente exclusivo. Em troca, eu gostaria que você me disponibilizasse tuas fotos de antes e depois para eu divulgar meu negócio. Tudo bem para você? Ou que você me compartilhasse teu feedback, teu depoimento. Você começa a criar prova social do teu negócio. Hoje em dia, a indicação está mais forte do que nunca. Ainda que exista um grande movimento em rede social. Mas dentro de rede social, o que funciona? Prova social, que é o quê? Indicação. Só que a indicação é feita lá no Instagram. Então, tua paciente falou alguma coisa de você? Printa e posta. Cria uma pasta de destaque. Só com os bons feedbacks, bons depoimentos do teu negócio. Porque você vai falar bem de você, óbvio. Mas e as pessoas? E os clientes? E quem está te acompanhando? Quem faz o teu serviço? Será que eles falam tão bem de você quanto você fala de você? E daí, aqui agora está a ação. O que vocês vão fazer? Todo mundo já postou story divulgando o evento? Quem não postou vai postar. Não é sobre Pamela, não é sobre HTML. É sobre você no evento. Posta um story teu divulgando o evento. Em seguida, anuncia o quê? Uma novidade exclusiva. Que nem eu falei lá no início. Pessoal, vou levar uma novidade que vocês nunca viram algo na vida antes. Posta e desaparece. Pode ser vídeo, foto, escreve o que você quiser. Daí você vai fazer a mesma coisa na linha de transmissão do teu WhatsApp. Pega lá os teus pacientes mais fiéis. Manda nos grupos de família. Pessoal, estou aqui num evento. Está tudo com preço mais barato. Tudo em condição imperdível. Está precisando de alguma coisa? Lembrei de você. Pode ser que teu filtro solar, teu sabonete esteja acabando. Prospecção ativa. É você quem vai atrás do cliente. Porque a gente fala, estou sem cliente. Mas a gente fica sentado esperando o cliente aparecer. Que ação ativa você está fazendo para trazer essas pessoas para o teu negócio? E crie um menu de serviços. Quem aqui já tem menu de serviços? Já tem lá uma cartilha com os serviços todos descritos do que você oferece. Paciente manda mensagem no Instagram, você responde como? Manda no WhatsApp, você responde como? Oi, tudo bom? A limpeza está 100. A limpeza está 200. Manda um menu bonito. Cria no Canva de forma gratuita. Teu logo, tuas cores, qual o serviço, descritivo do serviço, preço. Faça uma mensagem bonita. Oi, tudo bom? Muito feliz que você tem interesse nos meus serviços. Vou te enviar a seguir meu menu de tratamentos. Meu menu de experiências. E daí você manda o teu menu de serviços. E daí você vai fazer isso aqui e até amanhã, meia-noite, quem fizer venda disso aqui, pode me mandar mensagem. Lá no Instagram. Porque além do sorteio que eu vou fazer para vocês, eu vou presentear essas pessoas que tiveram a iniciativa de colocar em prática e tiveram resultado. E isso aqui não é só para mim, é para vocês. É só para eu tirar vocês da zona de conforto. Porque se vocês colocarem em prática, com toda certeza, vocês vão ter resultado. E de novo, aqui no evento é sobre o que vocês fazem. É tão mais fácil da aula que passar slide. Aqui no evento é sobre o que vocês fazem com o que vocês aprendem. Então, se diferenciar no mercado da estética é muito mais fácil do que vocês imaginam. E hoje a minha provocação, meu convite é para quê? Vocês caminhem para se tornar profissionais de excelência. O mercado está saturado, mas é saturado de profissionais medianos, que entregam mais do mesmo. Hoje aqui foi rapidinho, mas eu quero que vocês contem comigo daqui para frente. E eu agradeço imensamente a atenção de vocês e o convite da HTM.